Quando o Radeu foi dar o discurso agora, ele falou assim, Fred, a sua maior qualidade é falar o que tem que ser dito. Dá o! Acabou. Na hora que tem que ser falado, o que é verdade não faz capo reto, não faz curva, gente. Não dá pra dizer que o Fred se segurou. Ele bate os dreads, vira a cabeça e fala o que pensa. Talvez fale até demais. Talvez fale o que não devia. Ou é exatamente esse o seu mérito?